Fala galera, hoje a gente tá aqui mano, sou aqui do Espírito Santo, beleza? Tamo em cima dessa ponte e hoje nós vamos até ela pra que galera? Pra poder ver se a gente consegue mandar um mortal em cima dela, beleza? Então ó, antes de tudo já deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Se você for novo e comenta aí, beleza? Bastante nesse vídeo. Ó, meu amigo já tá ali atrás treinando pra poder fazer o mortal dele. Então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo que tá insano e não repitam isso em casa. Já peço a vocês que não tentem repetir esse tipo de ação em nenhum lugar da sua cidade. Fazemos vários testes antes de cumprir esses desafios. E já somos profissionais nessa área, então já peço a você pra deixar o seu like. Uou, boa rapaziada, mano. Já deixa o like aqui rapaziada. Tamo junto, isso aqui é muito alto rapaziada. Tem noção disso aqui, olha o ônibus. Uuuu, mano. Já pode deixar o seu like rapaziada. O cara é muito doido, olha o tudo disso rapaziada. Sanitário. Caralho, meu amigo.